Fala, turma! Beleza? Bem-vindos a mais um PQP News. Hoje começou o Tour Down Under. Na verdade, não começou exatamente o Tour Down Under, porque hoje rola a próxima Down Under Classic, que não é exatamente do Tour Down Under. Mas vinheta a gente já fala. Bom, então o Tour Down Under tem uma prova prévia, que é o Down Under Classic. Ele geralmente tem o nome do patrocinador, e não sei se esse ano... Porque geralmente é o People's Choice Classic e tal. Mas esse ano está só o Down Under Classic. É uma prova de aproximadamente 50 km, no qual os ciclistas disputam essa prova prévia. Como se fosse uma etapa prévia, mas ela não vale nada para o Tour Down Under em si. Bom, algumas coisas. Primeiro, o pessoal do Tour Down Under, eles fizeram um vídeo bem legal, em homenagem ao Paul Schirven. 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 Que é um narrador... É a voz do ciclismo. Ele junto com o Phil Liggett, né? O Phil Liggett é um dos grandes narradores do Tour de France, junto com o Paul Schirven. E o Paul Schirven morreu agora em 2018, e o pessoal fez um vídeo bem bonito para ele, em homenagem e tal. Então vale a pena assistir. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ver. Realmente bem triste. Inclusive, o Phil Liggett falou nessa semana aí que ia ser complicado para ele acompanhar a primeira prova, né? Vai ser a primeira prova que ele vai narrar sem ter o amigo dele do lado. Eles eram amigos de longa data, então foi realmente uma perda aí. E é engraçado. Para quem acompanha principalmente as narrações originais, né? A voz dele realmente é uma coisa muito emblemática no ciclismo. Se vocês não sabem exatamente quem é, imagino que na hora que vocês forem ver o vídeo, vocês vão entender quem que é. Então, realmente bastante triste. A prova em si foi uma prova bastante rápida. Tivemos uma fuga logo no começo. Assim, não é o tipo de prova que vinga fuga. Porque é uma prova muito plana. Então, dificilmente o pelotão vai deixar, ainda mais numa prova de circuito, né? Que é um circuito meio quadrado ali, uma fuga escapar. Mas sempre sai uma fuga. Inclusive, o Matt Heyman, que vai se aposentar agora, depois da Tour Down Under, ele foi um dos integrantes da fuga lá, junto com o Thomas de Guente e tal. Então, eles ficaram um pouco lá na frente revezando, ganhando as voltas, que tinha premiação por volta. Então, eles ficaram ali se revezando. Tivemos uma chegada meio caótica. A chegada dessa prova é sempre muito rápida. Ano passado mesmo, mesmo sendo plano, o pelotão se picotou inteiro. Chegou um grupo na frente, sei lá, de uns 20 caras. O resto foi espatifando. Porque realmente, assim, eles chegam muito próximos dos 50 km por hora de média. Você vê, deu 50 km, deu 1 hora e 3 de prova, 1 hora e 4 de prova. Então, é praticamente 50 km por hora de média. Para a gente acompanhar aqui o vídeo do último quilômetro, para a gente poder comentar junto. Bom, então, vamos lá. Aqui estamos no quilômetro final. Essa é uma das últimas curvas. Você vê que os caras fazem a curva bem rápido. E aí, vaca rolou. Espera aí, vamos parar um pouquinho aqui para voltar mesmo. Você vê que o cara, o Sagan, está aqui, na roda do Caleb Ivan. O Caleb Ivan está logo aqui. E acho que foi o cara logo atrás dele. Deixa eu ver. Não, foi esse cara aqui por fora que caiu. Ele estava um pouco na frente do Sagan. Veio, derrubou o cara que estava do lado do Sagan. mas o Sagan escapou por fora ali. Vocês veem? De novo. O cara aqui de vermelho que está aqui, começa a cair. Caiu, deu a banda no cara que estava do lado do Sagan, que está aqui. Aí o Sagan escapou. E aí, daqui para trás, todo mundo parou. Inclusive, o Elia Viviane, que era um dos favoritos aqui para a coisa, ficou neste momento aqui. Aí só saiu aquele grupo lá na frente que tem, sei lá, uns oito ciclistas, mais ou menos. E aí, foram embora. O resto tudo parou aqui. E aí, nesse momento, não tem mais o que fazer. O cara vai ficar, não vai participar da chegada mesmo. Aí foi esse pequeno grupo aí para frente. Esse cara da Bora tentando, é o Daniel Oz, tentando fazer alguma coisa aqui. O Caleb Ivan está na terceira roda nesse momento. O Sagan aqui, na terceira roda, quer ver? No posicionamento aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui está o Daniel Oz, tentando fazer alguma coisa aqui. Ele é da mesma equipe do Sagan, que está aqui. O Caleb Ivan está aqui. E esse cara aqui está mal posicionado para caramba, porque ele não conseguiu ir nem na roda desse. Ele está aqui. Esse cara não tinha muito o que fazer. O Caleb Ivan esperou dar os 200 metros ali, arrancou. Não mostra por cima. O Sagan veio logo ali, tentou colocar de lado, mas não conseguiu fazer nada. O Caleb Ivan venceu. Eu acho que eu tenho aqui, aqui eu tenho a imagem por cima da chegada, para a gente ver a distância. O Caleb Ivan arranca, o Sagan está aqui de roda com ele. Ah, não. Então, na verdade, aquele cara que estava sobrando aqui, ele era o embalador, é porque o embalador do Caleb Ivan, ele era da mesma equipe do Caleb Ivan. Então, estava certo. Então, ótimo, inclusive, porque ele estava com o último embalador faltando 200 metros para a gente de chegada, que é a condição mais perfeita que tem. O cara conseguiu dar uma neutralizada no Daniel Oz, que estava aqui na frente. Você vê que ele vai. O Daniel Oz morreu aqui pela esquerda. e aí o Caleb Ivan arrancou certinho. O cara parou aqui. E aí vem o Sagan. O Sagan, você vê que ele bota de lado, mas nem... não chega nem a ganhar nenhuma... nada. Só botou de lado e o Caleb Ivan manteve a distância mesmo. Caleb Ivan, assim, principalmente no começo do ano, ele vai muito bem, assim. Ele tem essa característica de ir muito bem nas primeiras provas. Durante o resto do ano, ele não aparece tanto, mas principalmente no começo da temporada, ele com essa posição dele de sprintar com a cabeça bem baixa, assim, ele tende a aparecer bastante. Mas é isso. Então, começou a temporada 2019. E, então, vamos começar agora o Tour Down Under a partir de amanhã. Beleza? Espero que você tenha gostado desse comentário sobre a chegada aqui. Like no vídeo, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Falou cada um abraço. Tchau.